Fala galerinha, dica rápida pra vocês aí, tá? Pessoal aí que tem essas TCL, modelo 32S6500S Pessoal que tem essa TVzinha 32 com a tela quebrada, né? E não encontra em lugar nenhum Da onde que eu consegui encontrar um display compatível 100% com essa TV? Vou dizer agora Consegui aqui, ó Eu consegui numa TV AOC 32, tá? Os modelos normalzinha, olha Os modelinho normal, tá? O que acontece com essa TV aqui? Essa TV aqui tá com defeito de placa, tá? Não funciona E eu comprei, adquiri essa TV aqui justamente aí pra tá utilizando somente o display dela, tá? E o modelo dela é esse aqui, ó LE32H1461, tá? Então vocês que tem essa TV TCL aí, ó Não encontra a tela em lugar nenhum Vocês vão estar encontrando nesse modelo de TV AOC aqui, tá? Cujá mesma esteja com defeito de LED, de placa E a tela estando boa, né? Vocês podem estar utilizando aí somente o display dessa TV aqui, tá? O display deu certinho na TV, pessoal Olha aí Vou ligar pra vocês verem aqui, olha Vou tirar nossa tampa daqui Olha aí, pessoal Vou colocar certinho pra vocês verem aqui, ó Sem tela cabeça pra baixo Sem tela borrada Olha aí Vou apertar aqui o power aqui Olha aí, galera Tá? Com vocês aí que tem essa TV TCL32 Não encontra o display em lugar nenhum Você vai estar encontrando nessa TV AOC aí Modelo 32 também, tá? Cujá mesma tava com defeito E dela mesma eu só queria mesmo só o display, tá bom? Olha aí, pessoal Coisa linda Show de bola, tá? Então, mais uma dica aí que eu trago pra vocês aí, tá? Com primeira mão Pessoal aí que tem essa TV Pode encontrar essas TVzinhas aí pelo Facebook É onde for aí, ó Pode adquirir elas, tá? Deixe que a tela esteja boa E fazer adaptação aqui, ó Tá? Olha aí, pessoal Show de bola Então é isso aí, galerinha Espero ter ajudado alguém aí Se inscreve no canal, hein? Vamos que vamos